Estamos começando o programa Giro Business Especial Varejo, um especial dedicado a um setor tão importante, tão expressivo, que de fato é o varejo nacional. E na minha companhia, sócio e fundador da Polishop, João Apolinário, que além de tudo é um grande empreendedor, não é, João? João, aproveitando o tema, a pauta varejo, eu queria uma dica sua aos empreendedores que estão nos assistindo e que, como todo varejo, estão passando por dificuldades. Como você falou, o varejo passa por momentos desafiadores. O varejo é sempre à frente, o reflexo de tudo aquilo que está acontecendo na economia. O varejo é o primeiro que sente, mas ele também é o primeiro que sente, tanto na melhora. E é isso que nós vamos começar a sentir ou perceber, nós varejistas, a partir agora desse último trimestre do ano. Então, eu vejo que é desafiador para o pequeno, para o médio, para o grande empresário. Por quê? Porque nós estamos vivendo um momento de escassez de liquidez, um endividamento muito grande do consumidor ou dos consumidores e um varejo extremamente competitivo, onde existe pouca margem e estão todos eles brigando ou lutando pelo mesmo espaço. Por isso que eu gosto muito da inovação, porque, para mim, inovação é questionar aquilo que já existe, é questionar aquilo que você já faz ou aquilo que você vem fazendo. Então, é muito importante, nesse momento, você pequeno, médio ou grande empreendedor, varejista, busque observar a sua operação, aonde você tem oportunidade e como essa oportunidade você pode monetizar e fazer com que o seu negócio seja mais lucrativo e que você consiga passar por esse momento tão difícil. Fico muito feliz na sua companhia, João Apolinário, de promover essa coluna Giro Business dedicada especialmente ao varejo, levando a vocês mais informação e um conselho tão importante para quem busca ganho de competitividade, eficiência e melhores resultados. João Apolinário, CEO e fundador da Polishop.